Para o mundo que eu quero descer. Gente, o que está acontecendo com o Brasil? Com o Brasil não. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Eu nunca fiz um vídeo desse aqui, mas a cada dia que eu olho o Facebook eu fico mais indignada com o que as pessoas estão fazendo com as outras pessoas. Eu sei que existe a liberdade de expressão, tá, vá lá. Mas pra que tanto ódio? Pra que tanto rancor? Tanto, sabe, sentimento ruim no coração da pessoa. Eu não consigo entender isso e aceitar assim de boa. A gente já vê tanta maldade no mundo, não dá pra dar uma trégua? Essa semana, dois assuntos bombaram. Semana passada, eu acho. Que foi a família que tinha um filho negro que fantasiou ele daquele macaquinho do Aladdin. O pai estava fantasiado de Aladdin, a mãe de Jasmine e a criança com a roupinha do macaquinho. E a criança era negra. E aí isso foi, sabe, teve uma proporção absurda. Porque os pais estavam chamando o filho de macaco. Aonde já se viu isso, gente? Aonde um pai e uma mãe que ama seu filho vai chamar ele de macaco. Não que o macaco seja um bicho ruim. Ou, sei lá. Não é isso. A questão é... Qual o pai e a mãe que vai ter preconceito com seu próprio filho? Ainda mais aquele filho... Olha o detalhe. Que eles mesmos escolheram. Que a criança é adotada. Qual o problema de você vestir um negro com uma fantasia de macaco? Sabe qual o problema? Eu sei qual o problema. O problema é que as pessoas são preconceituosas. Elas mesmas são preconceituosas. O preconceito não estava ali naquela fantasia. O preconceito estava na pessoa que olhou, viu e achou aquilo um absurdo. Porque o menininho estava vestido de macaco. E aí? Eu vi várias outras fotos na internet. Onde tinham outras crianças de pele branca. Que também estavam vestidos exatamente iguais àquela família. E ninguém falou nada. Por que será? Preconceito? Ele está em você. Aí. Que está vendo. É uma fantasia. É carnaval. As pessoas não têm mais direito de serem felizes. De se divertirem com as suas famílias. Por quê? Porque você quer apontar o seu dedo. Falando que isso é preconceito racial. Que absurdo é esse? Que loucura é essa? Aonde você viu o desrespeito nessa família que estava feliz, sorrindo e foi curtir o carnaval em qualquer lugar? Hein? O pai teve que vir a público se desculpar. Porque ele não achou que aquela fantasia fosse ofender ninguém. Óbvio que não. Qual é a família que vai se fantasiar para ser feliz lá fora, pular o carnaval, sorrir aos montes, tira foto com seus filhos para guardar de recordação? Que vai pensar que vai pensar que vai ofender alguém porque botou uma fantasia X ou Y no seu filho? Fala sério, né gente? Fala sério, né gente? Pelo amor. Cadê o amor no coração das pessoas? Parem de ser preconceituosos de vocês. Preconceito vem daí. Não vem daquela família, não. O preconceito vem de você que aponta que só colocou aquela fantasia porque a criança era negra? Que absurdo é esse? A gente está no século XXI, pra que preconceito? Ninguém tem mais tempo pra ter preconceito. Preconceito, ó, já foi. Acabou. E a última coisa que eu queria falar sobre esse fato é exatamente a frase que o pai da criança falou. Gente, o que eu digo? O preconceito está no olho de quem vê. Isso sou eu que estou dizendo. E o pai dele disse, muitas pessoas olharam e viram um macaco. Eu só pude ver o melhor amigo do Aladim. Pensa só se não é você que está fazendo pré-julgamentos errados. Outro assunto que não é nada pior ou melhor que esse foi o vídeo da mulher enchendo a garrafinha de água dentro do isopor que ela estava vendendo água mineral. Eu recebi esse vídeo. Eu assisti ele até o final. Sabe o que eu fiz? Nada. Sabe por que eu não fiz nada? Porque aquilo ali era um ínfimo minuto que a pessoa parou pra filmar a outra enchendo uma garrafa. Você aí que compartilhou o vídeo, você viu o que ela fez com essa garrafa depois? Ah, me responde só uma outra coisa. Você aí que compartilhou esse vídeo e achou que a mulher estava vendendo água reutilizada de gelo derretido. Enfim, você compra uma garrafa de água na rua e quando você abre ela não está lacrada e você bebe essa água? Óbvio que não. Se essa mulher fizesse isso, ela não ia longe, gente. Isso é óbvio. É só raciocinar. Sabe qual é o problema de novo? Pré-julgamento. Você sabe o que aconteceu com essa mulher? Não, né? Sabe por quê? Porque você está lindo e confortável na sua casa, você tem água, você tem comida, você tem roupa, você tem tudo. E ela não conseguiu vender mais água. Por quê? Porque milhões de pessoas viralizaram esse vídeo e fizeram com que ela perdesse toda a sua clientela. Ela está grávida, tem mais dois filhos pequenos para criar e você vai ajudar? Não, né? Até porque quando você podia ajudar, que era só não compartilhando o vídeo porque você não sabia o que aconteceria depois daquilo, você não ajudou. Você foi lá e clique, sende e ó, boom na internet. Pois então, parabéns para você que viralizou o vídeo e agora a mulher não ganhou nada no carnaval, que talvez fosse a única oportunidade que ela tivesse. Está lá com dois filhos para sustentar, mas um na barriga. Ela perdeu muito por causa de uma atitude egoísta. Eu, quando recebi, não compartilhei. Sabe o que eu pensei? Eu pensei, gente, ela deve estar guardando essa água para poder fazer gelo para o próximo dia. Porque gelo é caro para algumas cidades e ela deve ser uma pessoa humilde que está ali tentando ganhar a vida de alguma forma. Eu nem tinha percebido que ela estava grávida. E aí dias depois, quando isso já tinha se espalhado pela internet, eu recebo uma notícia dizendo que ela, ela só juntava água que ia jogar fora mesmo para os muquiranas e para as crianças que brincam com aquelas pistolinhas de tiro de água, sabe? Ela não estava fazendo nada. Ela não estava fazendo nada de mais mal nenhum para ninguém. Mas foi o teu olhar, o teu compartilhamento, que fez com que essa mulher simplesmente perdesse as vendas, perdesse o carnaval e perdesse uma oportunidade boa de fazer um dinheirinho e de repente para fazer o chá de bebê dessa criança que ela está esperando. Você sabe? Eu não sei. Aí eu ainda tive que assistir a mulher chorando na TV dizendo que perdeu os clientes, que não conseguiu dinheiro no carnaval. Gente, mais amor no coração de vocês. O que está acontecendo com o mundo? As pessoas preferem simplesmente apontar o dedo ao invés de parar e pensar um minuto que pense. Eu tenho certeza que se você for uma pessoa madura e sensata, um minutinho que você pense, você vai raciocinar. Cara, não é isso. Ou então mesmo que seja simplesmente porque você ainda acredita na humanidade? Tá. Que tem lugares que já fizeram isso, que teve gente que já pegou água adulterada. Infelizmente a gente vive num país que não tem lei. As pessoas não respeitam umas às outras. Só que o problema está em generalizar. Não existe isso. Não existe você simplesmente julgar por um fato desse tamanho se você não sabe o que aconteceu na realidade que é desse tamanho. Não fica preso nisso aqui. Porque isso aqui é nada. Isso aqui é só o que as pessoas querem que você veja. E principalmente a pessoa que gravou isso. A pessoa que gravou isso só queria que você enxergasse que ela estava enchendo a garrafinha de água. E sabe o que ela fez? Ela plantou a semente do mal em você e ela conseguiu que você espalhasse essa semente do mal por toda a rede do mundo inteiro. Isso foi parar no mundo inteiro. Gente, esse desabafo aqui foi só para dizer para vocês mais amor, por favor. O mundo precisa de mais compaixão, de olhar com olhos do bem. Se você não tem certeza, não compartilha não. Não sou a melhor pessoa do mundo, não sou boa samaritana, não sou nada disso. Só que eu acho que a gente tem que ter um pré-julgamento, um raciocínio na nossa cabeça de será que isso é verdade mesmo? Então, enquanto eu não tiver certeza, vai ficar só para mim. Fica a dica.